Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Ah, Noob Master, Ah, Noob Master, Ah, Eu Vou Ganhar de Você, Vai! Ah, vou desligar, não aguento mais, não sou bom nesse jogo. Ai, eu tô nem aí, eu gastei todos os V-Bucks do meu pai, com certeza ele não tá bravo comigo. Oi filho, o que você vai fazer? Ligar o videogame. O que você vai fazer? Partiu de jogar um Fortnite, né? Não, não olha os V-Bucks, não! Mexeu na minha conta. É, eu comprei aquela skin ali, ó, tava mó maneira. Foi o Noob Master? É, foi o Noob Master, é. É, aí Noob Master 69! Não vai ligar pra ele, bravo, hein? Se você ficar... Já tô falando com ele. Se você ficar usando os meus V-Bucks, você vai ter que ver o Thor, o Deus do Trovão! Você tá bravo desde... Não, não vai, não, não! Não, não, não vai atrás dele! Fui eu! Vou mandar um hi lá na casa dele. Nã... O que? É... Mandei um raio lá? Você mandou um raio lá na casa dele? Mandei! É que fui eu! Pera, foi você que gastou os V-Bucks? Mas... Eu posso explicar. Ó, caiu o raio na casa dele, escutou? Com qual eu vou usar? Você nem tem mais esse martelo aí! Você só pode usar o Starry Break. Não posso, não. É só uma ilusão isso ali. Não é, não. É, sim. Não é, não. Esse aqui que não é. Esse aqui que tu me deu, lembra? Tu tá querendo... Ah, já sei pra quem tu quer dar esse joinir. É pra aquele cara lá, como é que é o nome dele? É o... O Raio Beta, não é? Não quero dar pra ninguém, não! É, eu sei. O Raio Beta que também consegue levantar o martelo, né? Só eu consigo levantar o martelo. Hum, certeza. E o Capitão América? Aquilo lá foi pura sorte. Tá, mas você não vai ficar bravo comigo só porque eu gastei os V-Bucks, né? Pera, mas você gastou todos os 15 mil? Aham. Aí que tinha, tipo, todos os líderes de torcida dos abraços na loja. Tinha líder de torcida também da... De... 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 De americano. Tinha líder de torcida da... Da sombria. Tá vendo esses ouros aí? Aham. Era pra sua faculdade. Papai! Você... Eu que devia ficar bravo com você, sabia? Por quê? Porque você que fica falando... Nossa, vou lá estocar a nossa comida, não sei o que lá. E olha o que você traz! Ué, eu só trago o necessário. Mas eu não como isso aí! E eu nem posso tomar isso aí. Busca mais um. Você tomou... Você acabou de... Você colocou mais um no copo. Não! 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 Papai, para com isso! O que você tá fazendo? Soltando o raio. Não! Não pode fazer isso! Entendeu? Pera, e esse missioner aí? Foi o que você me deu. Você falou pra eles... O quê? Você não é digno. Mas eu tô levantando ele, ó! Ó! Zion! Então você é digno? Sou! E quando você vai comprar uma casa nova, papai, a gente tá morando num cubículo. Essa casa aqui é muito grande, tá? Por que a gente não vai morar lá com a mamãe, lá na casa dela? Em Asgard? É, na Nova Asgard, aqui na Terra. É, mas... Ela é a rainha agora. Mas qual que é o problema de morar lá? Agora só fica o dia inteiro jogando Fortnite. Filho, você tem que entender que depois que o homem cresce e vira um verdadeiro herói, ele só quer uma coisa na vida. O quê? Conseguir mais V-Bucks e mais vitórias no Fortnite. Pera, você tá querendo virar pró no Fortnite? Sim, eu quero virar pró no Fortnite, quero virar jogador profissional. Você quer competir no Fortnite? Quero algum problema. Você quer virar pró no... Você... Ai, eu não falo mais nada. O que foi? Eu não falo mais... Filho, depois do Thanos, não chegou mais ninguém na Terra pra gente temer. Ah, não! Não tem ninguém, né? Pra gente temer, né? Não tem um monte de inimigo lá e o Homem-Aranha enfrentando, nada, não, né? Até parece. Olha meu celular, não deve ter nenhuma ligação. Pera aí. Modo avião? Liguei! O que você acha que é modo avião? Ah, quando você gosta muito de avião? Você acha que o celular voa? Talvez. Por isso que quando você... Pera, você coloca o celular em modo avião quando você vai voar? É, eu sempre tô voando. Isso desliga todas as notificações e não dá pra ligar pra você. Ah, sério? É! Deixa eu ligar e desativar aqui. Tem 10 ligação do Nick Fury. 8 ligação. Que número é esse aqui? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu olhar no nome do WhatsApp dele. Iron Man da Nova Terra. Tem o Homem-Aranha? Ah, o Peter Parker aqui nem se fala, né? Oi, Sr. Thor. Oi, Sr. Thor. Oi, Sr. Thor. Oi, Sr. Thor. Nossa Senhora! Quantas mensagens você tem aí? Tem até uma mensagem de voz. Clica aí em alguma. Pique! E aí? Aqui é o Nick Fury. Tá na hora, né? Vou clicar em outra. Pique! Ai, eu sou o Groot! Pera, o Groot tá pequeno de novo? Clica em outra. Pique! Eu sou o Groot! Ele já cresceu nessa! Hahaha! Pique! Ai, eu sou o Groot! Ah, não! Ele já diminuiu nessa! Pique! Eu sou o Groot! Ele virou adolescente nessa! Olha quanto tempo você não olha a mensagem, papai! Eu só não olho faz ex na época do Thanos! O que o Groot falou? Eu sou o Groot! É isso que ele falou? É! Não taca isso em mim! Por quê? Vamos voltar pra casa, vamos! A gente já tá em casa. Não é essa! Pera, o Fortnite não, pera. Não. Cadê você? Aqui. Ah, pelo menos isso daqui você nunca estregou. Tá nem aí? Você não tá arrependido? Não. Você não liga que eu destruí o seu Fortnite? Ah! Vou comprar outro com o Zoro. Já sei! O quê? Como te irritar. Como? Você parceiro de streaming sabe de quem? De quem? Noob Master 99. Não! Volta aqui! Eu vou... Noob Master! Tô indo atrás dele! Volta! Volta! Volta aqui! Volta aqui! Você tá muito bravo? Volta aqui! Vou fazer... Até vou ficar magro! Cuidado! Você vai cansar, hein? Eu sou o Thor! Deus do Travão! Ai! Viu o que você fez? Agora você não vai ser parceiro dele. E aí, Trevor? Quem que é? Noob Master! Noob Master! Não! Pera, você é filho do Thor! Sim! Noob Master, relaxa! Não se preocupa! Vamos ser parceiro e ganhar do meu pai? No Fortnite? Eu tenho um amigão lá pra jogar com nós! Quem? Greg! Vamos! 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 Vamos!